É zona sul, zero vinte e um É caberina voz, peita pra ver Tranquilidade, mas o dia na favela hoje começou Atividade, respeitando as crianças e os moradores E antes do café, é certo subir o balão E o sol que radia, ilumina o galho e o pavão A nossa vista é muito bela e nego pira No calçadão de ponta a ponta é várias ilhas Água de coco, ver do mar, curte da brisa De Havaiana, da bandeirinha Rapaziada do surf pegando onda Apoador, pique Fernando de Noronha E de janeiro, porra, é terra de bacana Do cinco ao doze, nós mete bronca Então faz o seguinte, bate o fio lá pro Santa Marta Santa Marta, dá o toque lá no Serra Que tem baile lá no Tabajará Então faz o seguinte, bate o fio lá pro Santa Marta Santa Marta, dá o toque lá no Serra Que tem baile lá no Tabajará A tabacada rola solta e esse é o pique Do caminhão hoje é bailão de dois equipes Nem falazilha com marquinha de biquíni Na nossa mesa é de comisque E o DJ tocando cabelinho de novo E o nosso baile pode ver que pega fogo Respira fundo que eu tô de perfume novo Minha coleção do mês de agosto E pode avisa lá que o nosso bloco tá feliz Bistão tá reunido, é tudo que eu sempre quis E pode avisa lá que o nosso bloco tá feliz Tá feliz, bistão tá reunido, é tudo que eu sempre quis E o cabelinho tá onde? Aviso o cabelinho tá aí E o cabelinho tá onde? Aviso o cabelinho tá aí Fé, 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 fé Cabelinho tá aí Frizou 021 Toma de papum, papum 021 É zona sul Cabelinho na voz E pode avisa lá que o nosso bloco tá feliz Bistão tá reunido, é tudo que eu sempre quis E pode avisa lá que o nosso bloco tá feliz Tá feliz, bistão tá reunido, é tudo que eu sempre quis É, óia Passarada e nem pode E o baile rola normalmente Frizou Óia 021 021 Toma de papum 021 Muita fé Muita fé